Oi, você pode me ajudar? Posso. Você me ajuda a carregar esse espelho ali no meu carro até ali? Me ajuda. Você pega aí atrás? Com certeza. Cuidado, tá pesado, hein? Aham. Ui! Tá pesado aí? Tá pesado. Pera aí que eu vou te ajudar melhor. Tá bom. Ui. Tudo bem? Tudo, tudo. Pera aí, tá pesado, hein? Obrigada, tá? Ai, pesado. Oi? O que que foi? Pera aí, pera aí. Ai, o espelho vai cair. O que foi? Mostrando o quê? O quê? Tava mostrando a calcinha. A minha calcinha? Pera aí que é pesado, tá? Tranquilo. Tá tranquilo? Tô, não tem um peço aqui. Tá tranquilo aí? Tô. Tá melhor? É um pouquinho pesado, né? Melhor mais praga. Esse espelho é bonito, né? Ah, é lindo. É coisa de primeira. Deu aí? Deu. Tá pesado? Não, tá não. Tá leve. Tá leve? Você me ajuda a colocar no chão? Senão vai cair, ficando. Tudo. Ui. Você viu? Não, não. Fala pra você. Você deu uma baixada aqui, nossa. Eu dei o quê? Deu uma baixada aqui. Não foi impossível não dar uma olhada. Olha a linha, né? Mas aí você viu? Ah, perfeito. Mas você viu tudo, então? Não, não. É um salvagem. Peraí que pesado, hein? Quer descansar um pouquinho? O que foi? Nada. Descansar um pouquinho? Descansar? É? Não. Não. Eu tenho que levar até ali, ó. Então vamos. Peraí. Peraí. Põe. Não. Então, tá bom. É que também isso tem que segurar. Eu posso pedir pra ele segurar aqui? Pode? Claro. Vocês são fraquinhos, hein? Não, é porque... Precisa de dois pra carregar? Não, é porque tá meio pesado. O quê? Nada. Quando é que isso aí tá morrendo? Tá certo. A gente pode parar mais um pouquinho? Oi? A gente pode dar mais uma paradinha? Pode. Pode. Pestinho? Não sei. Mas cuidado. Com o quê? Sim. Ah, peraí. Solta um pouquinho aí, que é... Tá. Mas vem cá. O que vocês estão olhando? Ah, nada. É porque tá... Que é ruim mesmo pra carregar o... Vou segurar aqui, é meio difícil. Vocês não estavam olhando nada? Então, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Tem uma câmera do SBT. Vem cá, dá um tchauzinho. Vem cá, vem cá. Mas vocês viram, né? Vem cá, vem cá.